Bom dia, meus amores! Olha só que evolução! Agora eu consigo ter um aplicativo com slides e com a minha carinha aqui junto. A gente vai mudando aí aos poucos, né? Então, vamos começar. Seguinte, o que representa essa figura? Representa a fisiologia humana, que é o que nós estamos estudando, basicamente, até agora. O que é a fisiologia? Estuda as funções do corpo humano. E quando eu estudo o corpo humano, eu estou falando de um organismo que é formado por sistemas, né? Seja ele sanguíneo, seja ele muscular, cardíaco, digestório, urinário, que é o que a gente vai falar hoje, esquelético, genital. Acredito que são neurônios aqui, ou linfático. Sistema sanguíneo, sistema nervoso. Então, tudo isso aqui reunido forma sistemas que formam o teu organismo. Nós já falamos sobre o digestório, nós já falamos sobre o cardíaco, nós já falamos sobre o respiratório, entendi, são os bronquídeos lá. Nós já falamos sobre o sanguíneo e hoje nós vamos começar a falar sobre o urinário, certo? E nós falamos também sobre a pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano, ainda que não seja interna. Então, abram aí, na postula de vocês, no módulo 2, capítulo 5, e vamos começar. Relembrando, por que a gente se alimenta, afinal? Nós nos alimentamos porque nós precisamos de energia na forma de energia química. E essa energia química, ela é transformada por uma organela chamada mitocôndria, que fica dentro de células. Essa organela capta o oxigênio, o gás respiratório, capta o açúcar, que é a glicose, e transforma isso em gás carbônico, água e energia química. Lembrando que o oxigênio e a glicose são levados, encaminhados às células através do sistema circulatório, e que o produto dessa respiração celular também é direcionado ao meio externo, eliminado, por ser encaminhado pelo sistema circulatório. Então, nós reunimos os três sistemas que nós já vimos. É lógico que aqui tá representando num tamanho, né, bem desconfigurado, porque eu tô falando de uma organela, então não estaria nem olhando ali. Então, aqui o que eu acabei de falar. O sistema respiratório capta o oxigênio no ambiente através da inspiração. Esse oxigênio, através de hematose, levado até pela circulação sistêmica, né, até as células. E junto com o oxigênio, nós temos a glicose, e ambos esses reagentes possibilitam a respiração celular com a produção de ATP. Muito bem. Quando eu tenho esse metabolismo celular, ou seja, essa atividade celular, não só na mitocôndria, mas em qualquer outra célula, não só na mitocôndria, não, em qualquer outra organela, né, então dentro de uma célula não tenho só mitocôndrias, não tenho só o metabolismo da respiração celular. A minha célula produz e libera substâncias tóxicas, que não podem ficar armazenadas no organismo. A essas substâncias tóxicas eu chamo de excretas, e eles são excretados através de três sistemas. Ou, três maneiras. Através da transpiração, que é o suor, liberando sais minerais e água, basicamente. Através da respiração, pela expiração, liberando gás carbônico. E hoje, o que a gente vai destacar é através da urina, eliminada pelo sistema urinário. Não confundam com o sistema excretor. O sistema excretor eu trato de sistema digestório, eu trato de fezes. Quando eu falo de sistema urinário, eu trato de excretas. É um pouco confuso, né, poderiam ter colocado tudo reunido junto, mas não colocaram. Enfim, esse sistema urinário, já que é um sistema, ele é composto por órgãos. Quais são esses órgãos? Rins, que filtram esse sangue, nós já vamos ver como. Só que, dando um adiantamento, nós temos uma glândula acima dos rins, chamado suprarenal, porque está acima dos rins. E uma glândula, ela libera produtos, como, por exemplo, hormônios, que nós vamos ver no capítulo posterior. Mas nós já vamos falar de um hoje. Então, voltando, os rins, os ureteres, que encaminham a urina coletada ou produzida dos rins até a bexiga. E da bexiga, quando ela está cheia, eu elimino para o meio ambiente, ou meio externo, através da uretra. Rins, ureteres, bexiga e uretra. Rins, ureteres, bexiga e uretra. Aí, é ureteres ou ureteres, professora? Eu já ouvi os dois jeitos. Eu acho mais bonito ureteres. Mas, ureteres não está errado. Particularidades por curiosidade em relação ao sistema urinário masculino e feminino. Nós vamos ter diferenças em relação à uretra. A uretra feminina é muito mais curta e ela direciona apenas, ou é relacionada apenas ao sistema urinário. No sistema masculino, ela é relacionada ao sistema genital e urinário. E protegida pelo pênis. E no caso da mulher também, uma curiosidade. Nós não conseguimos segurar o xixi muito tempo quanto os homens, porque nós temos um órgão chamado útero. E esse útero, que é um órgão muscular, ele pesa em cima de outro órgão muscular, que é a bexiga. Então, mesmo que a sua bexiga não esteja completamente na sua capacidade de armazenamento, geralmente você vai ter uma vontade da micção, ou seja, de fazer xixi, muito mais rápido. Agora, eu vou pegar só o rim. E antes de eu começar a falar só do rim, eu vou parar por aqui e já continuo na próxima aula. Então, fiquem aí, só pra gente ter um corte lógico, tá? Então, fiquem aí, só pra gente ter um corte lógico.